Estamos na rede, cantando... Como que é a música? Como é a música? Direito! Atirei o pau no gatoto Mas o gatoto Não morreu, riu, riu É muito, muito, muito Não morreu, não morreu, não morreu Dona Xica Admirou o cacete Doberrou, doberrou, que o gato deu Quem aguenta isso aqui, minha nossa? Quem aguenta? Ai, espera aí, que está virado aqui, espera aí Vai Ai, espirrou em mim Minha nossa, espirrou em mim Agora está para mim deitar na rede, tem que cantar O Bipudo cantando no pé da minha orelha Canta aqui para o pessoal ver Fala, pessoal, vocês já se inscreveram no canal? Vocês já ativaram o sininho de notificação? Vocês já deram uma curtida? Deixaram o like aqui para o cudo, gente? Deixa um like, deixa um joinha aqui para o cudo, gente? É! Já está meio moiado, mas está assado, mas no banho Vai, canta para o pessoal ver como está bonito você cantando Canta, do nada ele canta, gente Canta Atirei o pau no gatoto Ai Mas o gatoto Não morreu, riu, riu Dona Xica Você vai Mas o gatoto Mais um gatoto Não morreu, riu O que foi isso, Bipudo? Cudo, 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 cudo Cadê o... Não é essa música, homem Até o pitico Fica chamando bem tudo agora Você tá ensinando Que eu preciso chamar você cara Vocês dois vão ficar trezentos aí cara Vem cu do nada Canta certo pessoal Atirei o pau no gatoto Mais o gatoto Vai 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 Não morreu Agora Vai cara Desistiu Desistiu Agora é só dar risada Olha o meu dedo tampando aqui Mais o gatoto Não morreu Dona chicaca Admirou o CC Do berrou Do berrou que o gato deu Faz o final pelo menos Miau Como é Não vai Cadê o gatinho O gatinho Cadê Tá difícil É só quando ele quer Fala pessoal Se inscreve no canal Gente Ativa o sininho aí De notificação Pra vocês verem o cu Fazendo bagunça aqui Que não foi você Não foi você o que Ninguém te acusou de nada Ninguém te acusou Se você tá se defendendo É porque você tem culpa no cartório O que que você fez O que que você fez O que que você fez Vamos nada Não, não vamos O que que você aprontou Vem Peu Ele fala Vem Peu O Peu Tá escondendo suas artes Hein Bicudo Hein Bicudo Eu tô cuidando Seu pé Senhor Bicudo Eu tô te cuidando Senhor Bicudo Quebrou a vitrola Mais o gatuto Canta Desistiu de cantar Desistiu de cantar Gente Não quer mais cantar Então tá bom Então chega Chega Porque tá calor Gente Chega Ele não quer cantar Porque senão vai estragar A voz preciosa dele Gente É uma voz muito preciosa A do Bicudo Né Cudo Muito preciosa Olha pra essa atenção Não sei no que Só tô escutando a Arara Gritar bem longe Vai Dá tchau pessoal Fala tchau pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa um comentário legal aí Curte, comenta Compartilha O nosso vídeo Pra o Youtube Entregar pra mais gente Né Cudo Fala tchau pessoal Acho que o Bicudo Vai passear Vai Bicudo Então vai Tchau gente